Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as gravações do nosso ponto de reflexão, ok? E no nosso ponto de reflexão de hoje, nós vamos falar sobre, afinal, o que é felicidade? Mas antes, eu quero fazer aquele pedido, que eu sempre faço em todos os vídeos, peço a ajuda de todos, de todos. Ok? Compartilhe o link dos vídeos do canal, do nosso canal Alex de Almeida, deixe o seu like, inscreva-se no canal, no ato que você se inscrever no seu canal, peço que ative o sininho de notificação, ok? Para todas as notificações. Peço também, além do comentário, peço o seu like, deixe o seu like, isso vai dar relevância para o nosso canal, beleza? Estamos combinados? Então, te agradeço, desde já, por você estar acompanhando o nosso canal, por você estar trabalhando, né? Nessa empreitada, nessa nossa jornada, ok? Eu aqui fazendo os vídeos, você aí assistindo, avaliando, né? Fazendo as suas conclusões, ok? Fazendo as suas reflexões e compartilhando os nossos vídeos, né? Para que o nosso canal Alex de Almeida, ele venha a ganhar relevância e, acima de tudo, que é a coisa mais importante, que venha a ajudar o irmão que está passando pelo luto. Ok? Então, desde já, eu te agradeço por você fazer parte do canal Alex de Almeida, ok? E nós estamos estreando, né? Vamos estrear agora esse vídeo no que diz respeito ao PowerPoint. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou fazendo essas gravações juntamente com os slides, né? Do PowerPoint, eu vou ficar aí no cantinho da tela, bem quietinho no cantinho aqui, e vou comentando o que vai passando nos slides, e nós vamos tirando, fazendo, né? A nossa reflexão, né? Em cima de cada ponto que for lido, beleza? Então, desde já, eu quero falar para vocês que eu estou fazendo um teste, eu espero que dê certo, né? É com muito amor, com muito carinho, comprometimento, determinação, e, acima de tudo, respeito para com você, tá bom? Então, vamos lá? Afinal, o que é felicidade? No que você baseia a sua felicidade? Todos nós queremos encontrar a tal felicidade. Muitas vezes, ela é projetada em riquezas, viagens, crescimento profissional. E, em função disso, muitos acabam cometendo loucuras. A felicidade pode ser associada a várias situações. Cada pessoa tem uma versão para que é ser feliz, para o que é ser feliz, melhor falando. Então, cada um vai buscar a sua felicidade em cada projeto. Um pode buscar no projeto do dinheiro, da riqueza. Outro pode buscar o projeto das viagens. Ali vai estar a sua felicidade. Da riqueza, aquelas pessoas que vão juntar dinheiro, né? E, quanto mais ela tem, mais feliz ela acha que é. Por que eu falo acha? Porque a felicidade, mesmo aquele que não tem dinheiro, ou aquele que tem dinheiro, a felicidade não é plena. A felicidade, ela oscila. Aqui nesse planeta de provas e expiações, a felicidade, ela oscila. Você acorda, está feliz, daqui a pouco você está triste, você tem um problema, o seu carro pode dar um problema. Até mesmo aquele que tem dinheiro. Você acha que o milionário rico, ele não tem problema quando o carro quebra? não tem problemas familiares, não tem problemas, não vou falar financeiro, porque financeiro, se tiver problema financeiro sendo milionário, é uma coisa muito difícil, né? Mas, assim, tirando a parte do dinheiro, a pessoa que ela é rica, Ah, a pessoa que tem dinheiro, ela não tem problema. Como assim? Tem problema, sim. O problema está para todo mundo. Os obstáculos, eles estão para todos nós. Não é só para o pobre. Todos nós temos obstáculos, rico, pobre, preto, branco, mulher, homem. Todos nós temos problemas. Todos nós temos uns obstáculos a ser ultrapassado. Entendeu? Então, a pessoa que é rica, ela tem o problema dela. Ela vai ter o problema dela. Então, quando ela tem o problema, ela fica triste, ela fica preocupada. Então, começa a oscilar. Felicidade, problema, felicidade, tristeza, felicidade, tristeza. Então, isso é chamada de oscilação. Tem aqueles ou aquelas que procuram a sua felicidade em viagens. Se eu estiver viajando, se eu estiver fora do país, viajando, curtindo a vida, viajando, maravilhosamente, eu estou feliz. Mas, na viagem, acontecem problemas. E esses problemas fazem felicidade e tristeza. Felicidade e tristeza oscilam. Outras pessoas buscam a felicidade no crescimento profissional. Quanto mais ele está crescendo dentro da empresa, mais ele está feliz. Só que dentro da empresa, acontecem problemas. Felicidade e tristeza, felicidade e tristeza oscilam também. Então, todos nós temos problemas, todos nós iremos ficar tristes, todos nós iremos ficar felizes. A felicidade pode ser associada a várias situações. E essas são as situações. Riqueza, viagem, crescimento profissional e outras, outras, outras coisas a mais. Cada pessoa tem uma versão para o que é ser feliz. Então, aí está o exemplo. Tem aquele que quer, que acha que vai ser feliz na riqueza, nas viagens e no crescimento profissional. Então, isso aí são versões. Cada um tem a sua versão. Ok? A felicidade se baseia em Deus. Se você tem fé e acredita em Deus, consegue ser feliz. Olha o que nós falamos lá. Versões. Riqueza, viagem e trabalho. Tem pessoas que elas se sentem felizes falando de Deus dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, dentro de um centro de Umbanda, dentro do próprio Espiritismo ou do Budismo, das suas religiões. Olha as versões que nós, seres humanos, encarnados, buscamos no dia a dia. Olha a diferença. Riqueza, viagem, cargos, grandes cargos em grandes empresas. E tem pessoas que dentro da sua fé, que acreditam em Deus, conseguem ser felizes. É onde eles buscam a felicidade. Entendeu? A felicidade é estar financeiramente estável com pessoas que você ama e corresponde a esse sentimento? Outra versão. Tem pessoas que se sentem felizes, que elas estão financeiramente bem e amorosamente também estão bem. Mas nada impede de que dentro desse projeto financeiro, dentro desse projeto amoroso, ele está livre de problemas, de tristezas. Mas, é mais uma versão que as pessoas buscam. A felicidade se baseia em bem-estar e realização profissional. Foi o que nós falamos lá atrás. As pessoas, elas se realizam, elas estão felizes. Gente, eu gosto muito de frisar que não é proibido, não é pecado. Você pode ter. Você quer ser feliz se você tiver um jato, um avião, uma lancha, um navio, um iate, um apartamento, uma casa de praia. Agora, isso não é pecado, isso não é errado. Desde que? Desde que você consiga isso lícito, com o seu dinheiro, com o suor do seu trabalho. Mas uma coisa é que tudo isso vai te proporcionar uma felicidade. Porém, não é uma felicidade contínua. Ela oscila. Então, temos que estar preparados para que, no ato em que você que está atrás da sua riqueza, você que está atrás das suas viagens, você que está atrás das suas realizações profissionais, você que está dentro de uma igreja, de uma igreja católica, evangélica, de um centro de Umbanda, de uma casa espírita, entendeu? Você que está atrás da sua situação financeira, juntamente, amorosa, nós temos que ter cuidado, nós temos que estar preparados. Por que eu falo isso? Porque nós não podemos virar, ser refém das coisas materiais. Elas foram feitas para nos proporcionar, no momento em que nós estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, para nos ajudar a dar conforto, a dar maior agilidade no que diz respeito a um carro, a um avião, a um helicóptero, a um jato. Você está me entendendo? A você ter um plano de saúde de top, ponta de linha. Então, assim, nós não podemos virar refém disso. Isso que está sendo apresentado, que nós estamos conquistando hoje, isso é mérito nosso. Sim, é mérito nosso, mas nós não podemos ficar refém disso. O que eu digo refém? É no ato em que você desencarna, no ato em que você tem a sua morte do corpo, você não pode ficar refém ao material, aos bens materiais. Você não pode ficar refém na casa de praia, você não pode ficar refém na sua lancha, no seu avião, no seu helicóptero, no seu jato. O que é da terra, fica na terra. Enquanto você estava encarnado, você utilizou, você pôde se aproveitar daquela situação. Aquele bem material, ele te proporcionou a felicidade que tanto você buscava. Mas naquele exato momento em que há o desencarno do corpo, aí sim há uma separação matéria e espírito. O que é da terra, fica na terra. E o que é do espírito, fica com o espírito. A felicidade está na comparação com outras pessoas. Tem pessoas que se sentem a pior do mundo. E elas buscam felicidade, fazer o que aquela outra pessoa está fazendo. Nem sempre o que é bom pra você, é bom pra mim. Cada um tem que buscar a sua felicidade. Lembra lá quando eu falei sobre, são situações que cada ser vai buscar? Então cada um tem que ter a determinação, o comprometimento, a fé, a coragem, e ir atrás, buscar a sua felicidade. Quer seja ser rica, quer seja em viagem, quer seja estar muito bem numa empresa, ou estar financeiramente instável juntamente com o seu amor, com a sua pessoa, com a pessoa que você tanto ama. Ou se você também estiver dentro de uma igreja, se você for um religioso, que você acredita em Deus, que você tem fé em Deus. Isso te traz felicidade. Então cada um tem que buscar a sua felicidade. Nós não podemos, ah, fulano é feliz, eu vou fazer o que ela faz. O que é bom pra ela, não é bom pra você. O que deu certo pra ela, não pode dar certo pra você. E isso, quando acontece, de não dar certo, cria-se uma frustração. Comigo nada funciona. Comigo nada dá certo. Comigo nada dá certo. E não é dessa forma. É saber buscar. É saber caminhar. É saber o que você quer para você. Você se conhece. Você conhece a si mesmo. Então, nesse conhecimento, é onde você vai buscar coisas que possa proporcionar para você um bem-estar, enquanto você aqui está encarnado. Ok? A felicidade tem um ângulo de visão diferente para cada um de nós. Ok? Vou repetir. A felicidade tem um ângulo de visão diferente para cada um de nós. De acordo com o nosso grau de evolução, os que ainda estão enraizados na matéria, tendem a sofrer por não obterem a real essência para o espírito. Olha que importante. A felicidade tem um ângulo de visão diferente para cada um de nós. Então, cada um de nós temos uma visão do que é ser feliz. O que eu, Alex, para mim hoje, o que é ser feliz hoje? Hoje, para mim, é eu ter uma vida, uma situação financeira instável, tranquila, que dê para eu viver. Eu não quero, como que eu vou dizer, eu não estou almejando, não estou correndo atrás de riqueza, não. A minha maior riqueza, ela já partiu há seis anos atrás. O meu tesouro, o meu tesouro partiu há seis anos, que é a minha filha. Então, eu não estou buscando riqueza, eu não estou buscando viagem, eu não estou buscando um cargo dentro de uma empresa. Eu estou buscando o amor de Deus, a fé em Deus. Eu sou espírita, então eu estou dentro da casa espírita buscando, desculpa, perdão, buscando a minha felicidade. Então, a minha felicidade hoje, ela está em estudar, ela está em ajudar ao próximo e se permitir uma ajuda. A minha felicidade hoje está ajudar uma pessoa e ver essa pessoa sorrir, me agradecer com um sorriso, com um abraço, um aperto de mão. Então, em saber que eu fazendo esses vídeos, ao chegar nos locais, a pessoa fala assim, eu te acompanho, eu acompanho o seu canal, olha, um vídeo que você falou, desculpa, sobre isso, 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 me ajudou muito. Isso, para mim, é felicidade. Tem pessoas que acham que isso não é nada, mas, para mim, é um baúr de tesouro, de dinheiro. Isso eu vou levar com a parte espiritual, isso eu consigo levar. Agora, eu não consigo levar um carro para o plano espiritual, eu não consigo levar uma casa. Repito, não é proibido, não é pecado, desde que seja licito, com suor do seu corpo. Você pode ter o que você quiser, o que você acha que você merece. Corra atrás, você tem capacidade, você consegue. Hoje, eu, Alex, o que me satisfaz é trabalhar na caridade para ajudar ao próximo. É poder frequentar uma casa espírita, assistir uma palestra edificante e construtiva, participar das psicografias com médios sérios. A minha felicidade é estar com pessoas que já entregaram seus entes queridos e, ali, em reunião, a gente pode chorar, a gente pode desabafar, abrir o nosso coração, porque as pessoas vão entender o que eu estou sentindo e o que eu estou passando naquele momento. E isso vai me trazer felicidade depois, porque é muito difícil, gente, ser feliz quando se entrega um filho. Não estou desmerecendo quem entregou uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, a avó, o tio, o namorado. Não, não estou desmerecendo ninguém. Eu estou falando que eu, antes de entregar a minha filha, eu era uma pessoa. Hoje, eu sou outra pessoa. Busco ser feliz, sim. Tento sorrir com os olhos, porque são os olhos que é a alma, né? Você quer ver a alma da pessoa, o espírito da pessoa, olhe dentro dos olhos dela. Eu consigo sorrir com a boca? Consigo. Mas o maravilhoso é o sorriso dos olhos. Ele vem do coração. E eu estou em busca disso. Não estou estagnado e não estou andando para trás. Eu quero andar para frente. Eu vou buscar a minha felicidade da minha maneira, conforme eu achar que eu deva encontrar. Por isso que a felicidade tem um ângulo de visão diferente para cada um de nós. Podemos dizer que a felicidade é um estado mental e temos que construir diariamente? É preciso ser feliz com a vida que se tem. A felicidade é algo que se constrói de dentro para fora e não ao contrário. Então, olha como é que são as coisas. Podemos dizer que a felicidade é um estado mental e temos que construir diariamente. Olha aí embaixo aí. Olha aí essas figuras aí. Está aí dizendo. A felicidade é um estado mental. Primeiro colocado. Segundo colocado. Terceiro colocado. E o trezentésimo, vigésimo, sétimo colocado. Feliz. Por que isso, Alex? É o estado mental dele. Para ele, não importa o primeiro, o segundo, o terceiro. O que importa é o estado mental dele. Só que as pessoas não conseguem entender. Porque para aquelas pessoas, a felicidade só se torna se ela chegasse em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas ele não. Trecentésima, vigésima, sétima colocação. E está feliz. É preciso ser feliz com a vida que se tem. Então, esse que chegou aí na trezentésima, vigésima, sétima colocação. É o que ele tem para hoje. Mesmo, vamos dizer que ele foi o último colocado. Mesmo dessa forma. Ele é uma pessoa feliz. E os outros não entendem. Vamos ver a outra figura aí. A felicidade é uma atitude. Primeiro colocado. Não está muito legal. Está ali, tipo, pô. Mais um troféu. Mais uma medalha. O segundo colocado está feliz. E o terceiro colocado está hiper, super feliz. Levantando troféu. Rindo. Tirando foto. Então, é o estado mental de cada um. Só que as pessoas não entendem. Por que isso, Alex? Porque a felicidade é algo que se constrói de dentro para fora. E não de fora para dentro. Você constrói. Isso vai nascer de dentro de você. Porque a sua família, porque as pessoas que te rodeiam, elas vão te ensinar. Que o importante não é ganhar, é competir. É participar. Por isso que eu digo para as pessoas. É melhor ser do que ter. Nós vamos ver isso bem um pouquinho mais lá para frente. Aqui, pronto. Está aqui do lado o sol. O sol da felicidade. Podemos ser ou ter? Eu prefiro ser. Ser sustentável. Ser humilde. Ser sincero. Ser família. Ser amigo. Ser amoroso. Ser tolerante. Ser feliz. Ser compreensivo. Ser autoconfiante. Ser desapegado. Ser calmo. Ser positivo. Ser otimista. Ser altruísta. E ser grato. O altruísta aí, ele é agir em prol de outra, né? Outra pessoa. Sem pensar em como nos beneficiaremos ou seremos recompensados por tais ações. É o interesse, né? O toma lá da cá, a barganha. Quando você ajuda o próximo. Quando você faz uma ação para o próximo. Que você não está tirando proveito. Que você não está nem pensando nisso. Você está sendo um altruísta. Ok? Então, por isso que eu falei, né? Agora é mesmo que eu prefiro ser do que ter. Porque eu sendo, com certeza, eu vou ter. Né? E já sendo tudo isso que está aí, já é uma grande felicidade. Né? Porque tudo que está aí é abstrato. Quando você consegue ser tudo isso, você vai depois para a parte material. Mas você, tudo isso que está nesse sol, esse sol você leva. Se você conseguir ser tudo isso, você vai levar isso para o plano espiritual. Não vai ficar na terra. Isso é seu. Isso é a sua recompensa. Isso aí é a sua... Não é nem recompensa, né? É o que você conseguiu. É a sua bagagem. Correto? Desculpa, gente. Não estou com um probleminha na garganta. Desculpa, perdão. Entretanto, devemos buscar a felicidade nas coisas mais simples da vida. Como família, amigos ou mesmo na prática sincera da caridade cristã. Por entender que a felicidade não está em ter, mas sim em ser. Ser compreensivo, ser carinhoso, ser cuidadoso, enfim. Trilhar a felicidade, possibilitando tudo isso ao seu próximo. Então, quando você busca a simplicidade, as coisas simples da vida, você consegue crescer aos olhos de Deus de uma tal forma que você consegue trilhar o seu caminho de felicidade e, com recompensa, você consegue possibilitar tudo isso também ao seu próximo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não foi isso que Jesus Cristo trouxe para todos nós? Então, aí, olha, nós temos aí a parte da amizade, né? Nós temos a família, né? Primeiramente, aí temos a família. Nós temos os amigos felizes. E nós temos a prática sincera da caridade cristã, né? Que é a distribuição de alimento. Lembrando, prática sincera da caridade cristã. Não é barganha, não é o toma lá da cá. É ser altruísta, tá bom? Vou repetir para vocês o altruísta. Altruísta é agir em prol de outra pessoa, sem pensar em como nos beneficiaremos ou seremos recompensados por tais ações. Perfeito? No Evangelho segundo o Espiritismo diz que a felicidade não é deste mundo. Não devemos entender que a vida aqui na Terra é só sofrimento, mas sim que estamos aqui para aprender, pois a vida neste mundo é uma grande escola. E sendo uma escola, temos altos e baixos, felicidades e tristezas. Então, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, recomendo a leitura. É uma Bíblia do Espírita. É a Bíblia do Espírita. Mais simplificada. Mas é muito importante. Ali tem tudo de Jesus, de Deus. O que tem na Bíblia, mais simplificado, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus. Então, eu recomendo. Quem não leu, não estou aqui empurrando para ninguém. É uma opinião minha, que eu tenho lido várias e várias vezes. Inclusive, eu faço o meu Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo. E me traz muito conforto. É muito edificante e construtivo. Então, sugiro para quem não leu, leia. Não tem problema nenhum. Pega, dá uma lidinha. Você vai ver que realmente é uma coisa maravilhosa. Então, dentro desse Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem um capítulo que diz que a felicidade não é deste mundo. Aí a pessoa para para pensar e fala assim, mas como assim a felicidade não é deste mundo? Porque Jesus, eu, Alex, por várias vezes já interpretei, olhei, li, reli. E eu cheguei a um denominador comum dentro do meu ponto de reflexão. Por isso que eu digo, cada um vai tirar o seu ponto de reflexão. O meu ponto de reflexão nessa frase que diz que a felicidade não é deste mundo, é o que eu falei lá na frente. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos dificuldades, obstáculos. Nós oscilamos na nossa felicidade. A nossa felicidade não é constante. Não tem uma constância. Ela não é direta. Então, ela oscila. Felicidade, tristeza. Tristeza, felicidade. Então, por isso que eu acho que a felicidade não é deste mundo. Mas você pode tirar suas conclusões, você pode fazer seu ponto de reflexão, você pode pegar o evangelho, ir lá no capítulo e ler e tirar suas conclusões. Mas o que eu já li e reli, o que eu entendi foi isso. Que no plano espiritual, a felicidade é plena. No plano onde nós hoje nos encontramos, que é no plano terrestre, nesse planeta de provas e expiações, vale lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, indo de encontro a um planeta de regeneração. Aí eu acredito que no planeta de regeneração, ela vai ser constante. Não vai mais oscilar a felicidade. Mas hoje, nesse planeta de provas e expiações, aonde nós estamos passando por tantos e tantos problemas, aonde nós temos os nossos obstáculos, as nossas barreiras a ser vencidas, aonde nós temos que aprender muito ainda, para essa nossa evolução tão esperada, para essa nossa regeneração tão esperada, aqui a nossa felicidade oscila. Quem de vocês não acordou feliz e daqui a dois minutos já estava triste? Por uma notícia de um problema, por uma notícia de um luto, isso acontece com todos nós. Você não consegue ficar em felicidade plena. Por isso que eu, Alex, nessa frase, a felicidade não é deste mundo, eu tirei essa conclusão de que aqui, nossa felicidade, ela oscila. Felicidade e tristeza. No plano espiritual ou no plano de regeneração, que é o planeta de regeneração, eu acredito que isso vá mudar. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui, quando entendemos que devemos descobrir qual a razão de estarmos nessa existência. Para isso, devemos buscar o enriquecimento moral e espiritual e assim transformar as pequenas felicidades em momentos grandes o suficiente para levarmos uma vida forte para as provações. Porém, sempre tranquilos na paz do Mestre Jesus. Então, foi o que eu falei. A felicidade não é deste mundo, ok? Mas, começa aqui. Não começa? Você não acorda feliz? Você daqui a pouco não está triste? Então, nós temos a felicidade, só que não é constante, ela oscila. Então, assim, quando entendemos que devemos descobrir qual a razão de estarmos nessa existência, aí nós vamos começar a entender que realmente essa nossa felicidade, ela oscila. Por quê? Hoje, eu vou parar para analisar. Onde eu estou no planeta? De quê? De provas e expiações. O que eu vim fazer aqui? Aprender, amar, evoluir. Estou num corpo físico? Sim. Sou espírito? Sim. Encarnado? Sim. Estou propício a passar problemas? Sim. Está propício a passar felicidade? Sim. Então, tudo bem. Está tudo ok. Está tudo certo. Está tudo certo. O que não poderia acontecer é eu estar num mundo regenerado e eu estar passando por sofrimentos. Aí, eu já tenho essa minha visão. Ok? Então, para isso devemos buscar o enriquecimento moral e o espiritual. Então, para que a sua felicidade venha a suprir as suas tristezas, o que nós devemos fazer? Buscar o enriquecimento moral e o enriquecimento espiritual. Porque quando você está moralmente rico ou espiritualmente rico, não que você esteja imune da tristeza, mas você está mais preparado. Você vai conseguir ter um discernimento de como agir, de como pensar, analisar caso a caso. Você vai deixar que, por exemplo, ah, você acordou de manhã, o seu pneu do carro estava arriado, estava vazio, estava furado. Isso vai te trazer uma tristeza que você vai sair chutando tudo. Você vai xingar o vizinho, você vai quebrar vaso de planta, acabou o mundo para você porque o pneu está arriado. Se na mala tem um estepe, um macaco, uma chave de roda, que foi feito para trocar aquele pneu, acabou o problema. É por isso que eu falo, quando moralmente e espiritualmente você está preparado, você começa a analisar que pequenas coisas, pequenos problemas, não podem te tirar do eixo, não podem te afastar da felicidade, não pode fazer crescer dentro de você a amargura, a raiva, o ódio. Por isso que o enriquecimento moral e espiritual é muito importante para todos nós. Porque nós temos aquele monstrinho dentro da gente, né? A qualquer faísca ele quer sair chutando tudo, ele quer sair quebrando tudo. Mas quando você está centrado, você está moralmente, você está espiritualmente, isso vai fazer com que você respire e pense, um pneu vazio, um pneu furado não vai estragar o meu dia, não vai me tirar desse eixo, não. E aí você vai lá, você vai perder um tempo, porque tem que trocar o pneu. Você vai tirar o seu pneu da mala, vai trocar o pneu, vai guardar o pneu furado, vai passar no borracheiro, vai consertar, vai pedir para trocar. Problema resolvido, se todo problema fosse um pneu furado. Estou falando um pneu, mas é um exemplo, tem outras coisas. E assim, transformar as pequenas felicidades em momentos grandes. Você está me entendendo? Você pega as coisas que você acha que é problema grande, transforma ela em um problema pequeno. Eu sou mais do que esse problema. E você pega a sua felicidade, as suas pequenas felicidades, e transforma em grande felicidade. Entendeu? O suficiente para levar uma vida forte para as suas provações. E o mais importante de tudo, tranquilo na paz do Mestre Jesus. Podemos pensar, então, que estamos em um planeta onde a felicidade se resume a momentos felizes? Não temos aqui pessoas felizes? Temos diversos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e tantos outros, eram felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como ideais. Esses aí, nem o Francisco de Assis, nem o Gandhi, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem a Irmã Dulce, nem o Chico Xavier, pensavam em ser milionários para ser felizes, não pensavam em viagens, não pensavam em um cargo dentro de uma empresa importante, mas pensavam na caridade, no amor de Cristo, em ajudar ao próximo, em se dedicar ao próximo. Isso era a felicidade deles. Repito, não que você não possa ter dinheiro, não que você não possa viajar, não que você não possa ter um cargo importante. Gente, cada um busca a felicidade, aonde quer achar, aonde quer buscar. Esses aí, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, eles eram felizes, nas condições que eles, se proporcionaram. Foi uma escolha deles. Se você pegar a história de Francisco de Assis, a história do Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, do Chico Xavier, você vai ver que eles, eu estou só falando esses cinco, eles poderiam ter outro tipo de vida, outras felicidades, mas não, eles optaram. Escolha deles. e foi um ato maravilhoso. Por quê? Porque eles, além de receber essa felicidade, que eles almejavam, que eles procuravam, eles também passavam para o próximo. a felicidade desses aí era dupla, era deles, deles e a felicidade do próximo. Esses espíritos que estiveram entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência, vem eles aqui para nos mostrar o lado certo que devemos olhar para encontrar a felicidade. Então, assim, quando eu digo que é válido, cada um pode ter a sua escolha de como que é ser feliz. Através do dinheiro, através das viagens, através de um excelente emprego, através da fé em Deus, do seu trabalho na caridade, cada um faz aquilo que der na sua telha, na sua cabeça. É o livre-arbítrio que Deus deu para todo mundo. Nessa conduta que eles fizeram, é a mais adequada para a nossa existência. Por quê para a nossa existência? Porque fora da caridade não há salvação. Já disse, já dizia o nosso irmão Chico Xavier. Então, quando você faz a caridade, quando você ama, quando você ajuda, você está fazendo algo que você veio fazer aqui. Você está conquistando algo que você realmente veio fazer aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu vim evoluir, eu vim aprender, eu vim ajudar, eu vim ensinar, eu vim amar, a perdoar, aceitar. Então, quando você começa a juntar todo esse aspecto e você coloca em prática, você só está se autoajudando através da sua evolução. E você está ajudando o próximo. Por isso que ele fala aqui que exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência. por que, gente? O que eu já falei, o que é da terra fica na terra. Quando nós chegarmos no plano espiritual, que a nossa mente ela foi expandida, e aí nós vamos ver o que eu fiz durante, vamos dizer, eu estou com 51, vamos dizer que eu vivo até meus 90 anos. o que é que eu fiz durante 90 anos na minha vida no planeta Terra? Eu não fiz nada. Eu não ajudei, eu não amparei, eu não pratiquei caridade, eu não fiz nada, a não ser juntar riquezas que, repito, não é proibido, não é pecado. Cada um faz aquilo que acha que é certo. não deixe que a riqueza, que a matéria tome conta do seu espírito, do seu corpo. Não vire um refém da matéria. Aproveite o máximo enquanto você tem. Isso tudo que hoje nós temos está emprestado. Está emprestado. Sabe quem é o dono? Deus, nosso Pai Maior e Mestre. Ele é o dono de tudo isso aqui. Ele não é só o dono do planeta. Ele é dono de tudo. Nós estamos aqui utilizando. Tanto é que quando nós partimos ao plano espiritual, eu não vou levar nem esse notebook que está aqui na minha frente. Eu não vou levar essa cadeira, eu não vou levar meu celular, eu não vou levar. por que, Alex? Porque a matéria, o que é da matéria fica na terra. O que é da terra fica na terra. E o que o meu espírito levou? Dentro desses 90 anos, Alex, o que foi que você fez? Vamos expandir a mente do Alex agora para ele ver o que foi que ele fez. E eu vou olhar e é aí que dói. as pessoas falam que Deus castiga. Pelo menos, o meu Deus é um Deus de amor. Ele não castiga. O que castiga a cada um de nós somos nós mesmos. Quando a nossa mente é expandida no plano espiritual. Veja o que você fez. Veja o que você fez com esse seu irmão. Olha o que você fez com esse animal, com esse cachorro, com esse gato. Olha o que você fez com a sua mãe, com o seu pai. Olha o que você fez para o seu irmão. E isso é o castigo. Porque aí, quando vier o arrependimento, as lágrimas, a dor no coração, de saber que fracassou na sua expedição enquanto ele estava na terra, isso sim é o verdadeiro castigo. Deus Deus é tão bom que ele vai te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, milésima. Chance. Vai lá, meu filho. Volta. Tenta se redimir. Acerta a sua caminhada, acerta o seu passo, toma um jeito. é isso que ele faz. Ele não vai te botar de castigo, ele não vai fazer. Não. Você, o seu espírito, automaticamente, na expansão da sua mente, você vai ter o que merece. se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios. Então, foi o que eu falei. Tudo é transitório. Nós estamos num círculo para quem acredita na reencarnação. não estou aqui tentando empurrar pela sua goela abaixo isso. Tire suas conclusões. Ok? Então, transitório. Você está ali, você está girando encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação. É só o seu espírito e as coisas que você conseguiu aqui. Amor, caridade, perdão. Entendeu? Tudo que é abstrato. uma coisa que você ajuda, que é o seu amor, é o seu coração, é a sua missão. O seu carro vai ficar e você depois vai voltar e vai ter outro carro, você vai ter outra casa e você vai ter outro apartamento ou você não vai ter. E por aí vai. Então, por isso que iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios. O que que são? O que que nós imaginamos que são ideais? riqueza, viagem, o emprego é importante, gente. É muito importante você ter o dinheiro para você se alimentar. É muito importante você viajar para poder você conhecer novos novos países, novas pessoas, para a sua educação, para a sua evolução, porque você não só evolui aqui no Brasil, você também pode evoluir no outro planeta, no outro planeta, o ator, calma. Você também pode evoluir também em outro país, ajudando outras pessoas. Não é só ajudar o brasileiro, mas você também pode ajudar outras pessoas de outros países. Entendeu? Mas nós temos que ter ideia que tudo isso que hoje nós estamos pegando, que a gente fala que é nosso, nem o nosso corpo, nem esse corpo aqui é meu. Eu vou sair dele e ele vai para a terra. Nem esse corpo é meu. Quem dirá o carro? Quem dirá a casa? Quem dirá o apartamento? Quem dirá o jato? Não o que eu tenho. Não tenho jato, avião, helicóptero, foguete, não tenho nada disso, não. Foi aquilo que eu já falei. A minha busca da felicidade é completamente diferente dessas coisas. Eu já estou buscando uma coisa que vá me ajudar quando eu fechar os meus olhos aqui e abrir no plano espiritual. A minha busca hoje é essa. Não são somente os espíritos elevados que nos dão exemplos de felicidade verdadeira. Apesar das dificuldades que naturalmente encontramos em nossa existência terrestre, podemos observar em nosso dia a dia pessoas que experimentam um estado de felicidade que muitas vezes não julgamos possível na situação em que se encontra. Duas fotos aí que eu coloquei. Você vê um morador de rua. A pessoa olha e fala como é que um morador de rua que não tem o que comer, que passa frio, que passa sede, passa fome, né? Geralmente não tem um local para tomar um banho, não tem uma casa, não tem uma família. como é que ele pode ser feliz? Está aí essa foto. Está ali o animalzinho de estimação, olha a felicidade, né? Então, tem várias maneiras de ser feliz. Basta querer, basta acreditar. Foi aquilo que eu falei, a felicidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É ser e não ter e não ter. Esse aí, ele é. Olha o que ele é. E por ele ser, ele tem felicidade. Por que ele não pode ser feliz? Pode sim. Na medida do possível, ele pode ser feliz. Temos outra foto aí, uma pessoa, um homem hospitalizado, de repente vai fazer uma cirurgia e tal sorriso ali. Então, são vários aspectos que nós poderemos buscar a nossa felicidade. Mesmo na dificuldade, nós podemos ser felizes. É só querer, é só acreditar. Jesus Cristo preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Então, aqui, eu já falei, mas eu vou dar mais um reforço. Olha o que Jesus disse. Sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Então, primeiro, nós não podemos ser reféns, não podemos ser escravos, nós temos que ter um entendimento que tudo isso que hoje nós temos é para a manutenção da nossa existência terrestre. Então, tem as várias fotos aí, de um carro de luxo, de uma casa de luxo, de um jato de luxo, mas nenhum, nada disso chega no plano espiritual. Tudo vai ficar. Aí é onde as pessoas devem saber na hora dividir, separar, né, o espírito da matéria. Até mesmo do corpo, ou até mesmo do carro, ou até mesmo do dinheiro no banco do seu avião. Entendeu? é aquilo que falou, é crescer moralmente e espiritualmente, porque quando você consegue crescer moralmente e espiritualmente, você não se torna escravo de bem material. Você entende que o bem material, tá, o valor adequado à manutenção da sua existência aqui no planeta Terra. Enquanto você estiver encarnado, ele estará te trazendo satisfação, felicidade, vai estar te levando para os lugares, você vai ter uma casa de luxo, você vai ter uma casa confortável enquanto for encarnado. Depois que você desencarnar, isso tudo fica para trás. Você vai ter uma nova vida, um novo plano, com novas pessoas, com seus entes queridos que te antecederam à pátria espiritual. existem pessoas que condicionam sua felicidade a fama, sucesso e poder. Para outros ainda a felicidade está fixada a uma existência sem problemas. Então tem aquele que, olha, nós temos uma foto aí da fama, do sucesso e poder. Uma pessoa que pode, isso aí não é nada errado não, tá, se o dinheiro é dela ou dele, ele pode queimar, ele pode acender charuto, aí acho que são 100 dólares, pode acender charuto, uma nota de 100 dólares, isso é problema dele, né, cada um faz o que acha que deva fazer. Isso para ele traz felicidade, né, agora tem pessoas que a felicidade é botar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu sou feliz porque eu não tenho nada que atormente pelo menos o sono, o descanso do meu corpo. Então isso proporciona uma felicidade. Então nós temos aí uma jovem, né, sem problemas, dormindo igual um anjo. Nesse míster, os grandes mestres da humanidade ensinam-nos que o homem cosmo terá sempre o que necessita, mas nem sempre o que deseja. Faltando-nos o supérfluo, lembremos-nos da frase consoladora do evangelho, tendo sustento e com o que nos cobrirmos estejamos com isso contentes. Então, é aquilo que eu tinha já falado sobre o morador de rua, sobre aquele que estava no hospital, né, tendo sustento e com o que nos cobrirmos estejamos com isso contentes. Então assim, as coisas hoje, supérfluas, né, as pessoas podem ter, né, as pessoas podem ter, mas, porém, entretanto, todavia, como disse no evangelho, se você tem o que comer, se você tem algo que possa cobrir você te aquecer, fique feliz, levante a mão para o céu, né, você é abençoado. Então tem aí, as necessidades, comida, remédios, escola, roupa, moradia, e do outro lado, os desejos, restaurantes, caros, roupas de marca, carros importados, perfumes, casa de praia e casa de campo. Ah, Alex, mas então eu não posso ter desejo? Pode, você pode sim, tenha o seu desejo, coloque no papel, corra atrás, trabalhe, faça por onde, consiga o seu dinheiro lícito e você pode ter tanta comida, tanto remédio, escola, roupa, moradia, como você também pode ter o seu restaurante. Você pode ir no restaurante caro, você pode usar roupa de marca, né, você pode ter carros importados, você pode ter perfumes importados, você pode ter sua casa de praia, você pode ter sua casa de campo, você pode ter seu foguete, seu avião, seu helicóptero, seu jato, seu trem, você pode ter o que você quiser. desde que venha lícito. Você é merecedor. Se você trabalhou, se você fez por onde, aprovado, aos olhos de Deus. Então nós temos aí, eu botei uma foto que eu achei muito interessante. O consumismo, o que é o consumismo? Nós queremos comprar um planeta. Se deixar, a gente compra um planeta. A gente sai comprando, ainda mais agora com essa onda de internet, você vai entrar no site, Japão, China, você sai comprando uma opção de coisa, daqui a pouco está chegando, uma opção de tralha dentro da sua casa, daqui a pouco sua casa vai indo, vai indo, vai indo. Caramba, eu nem sabia que eu tinha isso. Eu pego uma roupa, eu nem sabia que eu tinha essa roupa, e esse sapato aqui? É, esse sapato não é meu não. É, pô, está aqui. E eu nem sabia que eu tinha esse sapato. por que? É o consumismo. E do outro lado nós temos o consumo, que é o leite, o feijão, o pão, que é a necessidade. É a necessidade. Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olharmos para o nosso interior, e não para fora, como costumamos fazer. É aquilo que eu falei. Vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Lá encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, o amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino. Todos nós temos a felicidade verdadeira dentro de nós. Basta cultivá-la e ela crescerá, atrofiando os sentimentos que nos deixam infeliz. Se dermos prioridade ao perdão, a compreensão, a caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, dos melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Todos nós temos a felicidade verdadeira dentro de nós. Basta cultivá-la e ela crescerá. Ah, isso aqui eu já li, acho que eu voltei, né? Então vamos passar isso aqui. A boa consciência prepara uma vida futura feliz. Muito importante. Vou repetir. A boa consciência prepara uma vida futura e feliz. O nosso juízo tranquilo é sinônimo de pureza, de consciência. Estando esta em plenitude, não importa onde estivermos, estaremos sempre usufruindo a felicidade relativa de que somos merecedores. os amigos... Desculpa, perdão. A garganta está... Tanto falar, fala, 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 é complicado. Por isso que eu até dei uma parada com os vídeos para dar uma descansada, porque estava bravo. Vamos lá. Os amigos espirituais não nos cansam de ensinar que a nossa felicidade será do tamanho da felicidade que proporcionarmos ao nosso próximo. Esforcemos-nos, então, para distribuir bom ânimo aos nossos companheiros de jornada. Olha que frase linda. A nossa felicidade será do tamanho da felicidade que proporcionarmos ao nosso próximo. Então, há uma preocupação dos nossos amigos espirituais, no que diz respeito a ajudar ao próximo. Você que tem roupas, você abriu seu guarda-roupa hoje, agora mesmo, acabou de ver esse vídeo aqui, eu vou abrir meu guarda-roupa. Você tem lá uma camisa que você não usa? Você tem lá um sapato que você não usa? Um tênis? Uma meia? Você tem ali uma bolsa, um... Sei lá, qualquer coisa. Por que não começar a pegar isso, guardando, botando dentro de uma bolsinha, e ir em um local e distribuir para quem precisa? Porque aquele casaco que hoje está dentro do seu guarda-roupa, ele não está aquecendo ninguém. Aquela coberta que você não usa mais, ela não está esquentando ninguém. Aquele arroz, aquele feijão que está sobrando na sua dispensa, não está alimentando ninguém. Então, essa é a sua oportunidade de hoje. Por isso que eu digo às pessoas assim, eu dou um exemplo que a caridade, a caridade, eu, Alex, vejo dessa forma. A caridade, ela é aceita? É aceita. Mas a caridade verdadeira é aquela que você divide. Não é aquela que você se desfaz. É a que você divide. Eu abri meu guarda-roupa, está na campanha do agasalho. Eu tenho dois agasalhos. É eu pegar um agasalho e doar. E ficar com outro agasalho. É eu ir lá e olhar e falar, eu tenho dois pares de tênis. Eu só tenho o pé esquerdo e o pé direito. Eu não sou uma lula, um povo. Eu vou pegar e vou doar. Sabe por quê? Se eu ficar com esse par de sapato em casa guardado, sem usar, se eu ficar com esse casaco parado, ele não vai aquecer ninguém. Ele não vai calçar ninguém. E é isso. Os amigos espirituais não nos cansam de ensinar que a nossa felicidade será do tamanho da felicidade que proporcionarmos ao nosso próximo. Então, quando você ajuda, você está proporcionando felicidade e automaticamente, sem o tom malada cá, sem a barganha, você está sendo abençoado. Você está sendo tomado de uma tal forma pela espiritualidade que você será beneficiado, que você será ajudado, mas tem que ser de coração. por isso que eu falo, a caridade é doar aquilo que você tem dividindo, não é se desfazendo. E muito menos se desfazendo do próximo, humilhando o próximo. A mão esquerda dá o que a mão esquerda não vê o que a direita dá. Então, hoje, tem pessoas que se aproveitam. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou tirar foto para postar que eu estou ajudando. Você está ajudando, mas eu não tenho isso como caridade. A caridade do Cristo eu não vejo. Eu vejo barganha. toma lá, dá cá. Entendeu? Eu, Alex, vejo isso. Então, quando você for doar, doe de coração e não busque o holofote, não busque a fama, não busque fazer a dor do próximo de escada para que você possa galgar degraus mais elevados. Fique com ele naquele degrau de baixo. Se a pessoa vier e perguntar você quer que eu fale que foi você... Não, eu não quero nada. Não quero holofote. Eu estou doando, eu estou ajudando. Acabou, só isso. É o que basta. Não precisa sair na capa de jornal. Não precisa tirar foto e postar no Instagram ou no Facebook ou botar no grupo do WhatsApp. Estou ajudando, estou doando. Você está fazendo barganha. Você está fazendo toma lá, dá cá. então, por isso que a nossa felicidade será do tamanho da felicidade que proporcionarmos o nosso próximo. Conclusão. o que passamos aqui que ora nos parece uma tortura nada mais é do que a prova do imensurável amor de Deus por nós dando-nos quantas vezes forem necessárias as chances de ressarcimento os débitos em abençoado aprendizado a caminho do aprimoramento espiritual. foi aquilo que eu falei Deus é tão maravilhoso é tão bondoso que ele não vai te castigar. Está vendo essa escadinha essa foto que eu botei é a nossa partida para o plano espiritual nós vamos chegar lá em cima a nossa mente vai se expandir nós vamos tomar conhecimento nós vamos sofrer com o que nós fizemos aqui com o próximo com os animais correto? aquele que maltrata animal é crime agora tem lei agora está rigoroso graças a Deus agora pelo menos vai dar uma segurada nesses que ficam maltratando abandonando o animal correto? como se fosse um lixo botando um lixo na rua a sua mente vai expandir e você vai ver como é triste não só o animal mas também tem pessoas que abandonam o pai e a mãe que já estão velhinhos são descartados em asilos cuidou do filho com tanto amor com tanto carinho com tanto ali com tanto suor para dar o estudo para dar amor e no final o que ganha? um asilo uma casa de idosos aquele cachorro que protege a sua casa que dá amor para os seus filhos que dá amor para você chega um determinado momento pelo cachorro que está velho bota dentro de um carro e abandona a sua mente ela vai ser expandida e você vai enxergar tudo isso e aí está o seu castigo você altamente automaticamente você vai se auto castigar mas ali está falando nada mais é do que a prova do imensurável amor de Deus por nós Deus é maravilhoso Jesus é maravilhoso nossa mãe santíssima e toda a espiritualidade da seara de Deus nossos anjos guardiões nossos guias protetores nossos mentores eles são maravilhosos porque Deus dando-nos quantas vezes forem necessárias as chances de ressarcimento dos nossos débitos em abençoado aprendizado a caminho do aprimoramento espiritual então meus irmãos minhas irmãs amigos e amigas ainda há tempo o tempo está corrido mas ainda há tempo reflita busque o aprimoramento busque o conhecimento você pode você deve não se preocupe com o próximo o que ele vai pensar de você se preocupe com você Deus deu uma vida deu um espírito para cada um cada um tem o seu espírito não se preocupe com o que A ou B vão falar de você se você está buscando Deus se você está buscando Jesus se você tem fé se você hoje quer ser um cristão independente se vai ser espírita se vai ser católico se vai ser evangélico com respeito a todas as religiões eu sempre falo aqui eu respeito todas as religiões mas busque Deus busque Jesus abra o coração abra a porta do seu coração para Deus deixa Deus deixa Jesus toda a espiritualidade de luz adentrar ao vosso coração e fazer morada deixe você vai ver como você vai se sentir uma nova pessoa e para terminar eu deixo aqui uma recomendação de filme ok recomendo aí a vocês assistirem o filme A Procura da Felicidade com Will Smith é um filme magnífico de superação de garra determinação comprometimento como ser pai de buscar além daquilo que você pode daquilo que você conseguiu isso é um filme que vai te te dar um start assista recomendo assista o filme A Procura da Felicidade com Will Smith fica aí algumas fotos do filme que eu achei interessante essa foto a primeira ali é a capa do filme a segunda aqui que está com o filho dele dentro do ônibus sorrindo né depois de batalhas e batalhas de emprego a terceira aqui embaixo ele está no banco acho que de metrô né porque ele não conseguiu pagar o aluguel então ele foi despejado juntamente com o seu filho a sua esposa o abandonou e ali a última foto ele está dormindo dentro do banheiro juntamente com o seu filho dentro de um banheiro de uma estação de metrô então fica aí recomendo tá assistir o filme A Procura da Felicidade com Will Smith ok então eu quero desde já agradecer a todos vocês desculpe aí pelo vídeo grande mas é uma maneira que eu estou agora buscando de fazer o vídeo eu acho que é edificante é construtivo a gente bater um papo e ao mesmo tempo a gente passar esses esses slides aí juntamente pelo Powerpoint ok então eu peço a todos mais uma vez que compartilhe nossos vídeos que inscreva-se no canal né e ao inscrever-se no canal ative o sininho de notificação para vocês receberem todas as notificações do canal do YouTube e ao assistir o filme gente por favor deixe o seu like deixe o seu comentário pegue o link do vídeo pegue o link do canal divulgue vamos trabalhar né é o nosso canal Alex de Almeida então eu peço a todos vocês com muito amor com muito carinho com muita determinação comprometimento e acima de tudo com respeito para com vocês peço que Deus que Jesus nossa Mãe Santíssima abençoe a todos hoje e sempre que assim seja graças a Deus graças a Jesus e graças a nossa Mãe Santíssima 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 Obrigado.